Corra! Esse nosso funcionário é um Shelby Mustang de 500. Original, tem até um autógrafo do Carroll Shelby do porta ruvas dele. Esse carro hoje está com um motor de 8.7.0 V560. Por quê que está fazendo parada aqui então? Sempre que possível a gente liga e sai para ele. Eu tô me perguntando um carro com tudo isso, com essa potência toda Ele tem um rosto lindo, cara, eu imagino No dia dos pais, a gente fez uma promoção dos primeiros 20 pais que chegaram A partida e acelerar a escola Eu não sou pai, mas posso entrar nessa promoção? A trilha sonora também é bacana, viu? Parabéns Chegamos ao fim? Chegamos ao fim do cenário E aqui apresenta aí a loja com souvenirs? Isso Olha aí Depois que você sai de ver todos os carros, ver todas as cenas de filme Chegar aqui e ficar olhando e não levar nada é complicado, hein? É, pior que é É complicado E tem muita coisa legal Tô vendo que a loja é bem variada, bem surtida Tem muita coisa bacana Tem bem grande, né? Tem muita coisa bacana Nós temos também o restaurante temático dos anos 50 Ah, vamos lá, ué? Olha aí Eu não quis mais escutar música dos anos 50 e 40 Entrando no turno do tempo Exatamente Eu não vivi essa época, mas nos filmes a gente vê Cara Ficou show Tem uma situação aqui, né? Então, os finais de semana Tem uma gama de De situação diferente, né? Tem um pessoal de patinhas Fazendo patendimento e tal Muito bacana Vamos dar um giro aqui pelo restaurante Olha Tem até uma lambreta aqui Ah É, porque isso aqui é um ícone dessa época aqui, ó Você vê nos filmes todo mundo é de lambreta Uma lambreta em 1980 Hã? Essa é um pouco mais nova Tem aqui que a gente tem ali na entrada em 1980 Ela é de 1964, se não me engano Eu não vi Nós entramos na entrada aí, como? Vamos, vamos Cara Ficou show Ficou show Ficou show Ficou show Ficou show Ficou show Vocês não pouparam os próximos detalhes É E aqui tem os Qual dos filmes é? Os posters Os filmes Ficou show Esse aqui é o nosso E aqui é uma jukebox Ah Cara Que show Cara Espetacular Eu queria ver uma dessa de verdade Aí, ó Já realizei mais um sonho Ver uma dessa jukebox de verdade E aqui uma bomba de combustível também Da mesma época Cara Vocês estão de parabéns Obrigado Show mesmo Show mesmo Tá aqui, ó Lambretinha Essa é a antiga Essa é a antiga Essa é da época que tinha até step aqui, ó Cara Que show Sem palavras Achei show mesmo Que os ambientes Muito bacana Vou agradecer aqui Você por ter me acompanhado Explicado tudo aí pra gente Obrigado você pela presença Pela visita E também agradecer a equipe aqui da Com o Jogar Com o Jogar Por ter cedido Esse espaço aí pra mim poder filmar Com o Jogar Com o Jogar Você está com O Jogar pegando os outros carros pra juntar essa seleção que vocês já tem, correto? Outros carros e outros parques, o Move Cars é o primeiro deles, né? Nós fazemos um projeto de cinco parques no total aqui no nosso complexo. Então tem muita coisa boa vindo por aí, estão vindo, né? Então é isso, cara. Só agradecimento, tá? Obrigado por tudo aí. Deixar vocês aí com as imagens da loja. A visita aqui ao Move Cars Show. Vindo a Foz do Iguaçu, não deixe de visitar, cara. Show de bola. Vocês vão adorar o passeio aí. Agora, vamos pro próximo ponto que também fica nesta rodovia aqui, ó. Nós vamos agora pro Parque das Aves. Tá a poucos metros daqui. Pronto, olha ali, ó. Ali embaixo é a entrada, né, pro Parque Nacional do Iguaçu das Cataratas. E aqui, Parque das Aves. Aqui é um heliporto da empresa Aelsu, que faz os passeios aí nas cataratas. No parque todo, no caso, né? Opa, achei uma vaga. Foi rápido. Senão eu perdi também. E aí 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 E aí